1, 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3 2, 3 5 5 5 5 5 5 6 6 6 E agora vai até lá Por isso aí é o arrefe Por isso aí é o arrefe O arrefeu, o arrefeu O arrefeu, o arrefeu O arrefeu, o arrefeu O arrefeu, o arrefeu 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 Eu me reen que eu vou dizer não é muito mais Eu me convoi para a minha vida 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 Encarlonu da Schalti. Te obrigo soando o meu... Encarlonu da Schalti. Mulhem de l points da em... Plane de Iftacito... Melheimos em nafão. Larida com o Toca de O ? Amém. 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 Amém.